Salve, salve reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite No vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês o novo pacote de inicial quebra mindframe, beleza? Então, bora lá, galera, eu vou mostrar pra vocês Então, aqui, galera, vem a skin Zoe Abalo Vem também o acessório pras costas Sargento Shiba, né? Sargento Shiba A picareta, ela é de duas mãos, beleza? É uma em cada mão A Bip e Boop E o envelopamento adesivado, beleza, galera? E mais 600 V-Bucks Vou mostrar pra vocês ali com mais detalhes no lobby, beleza? Aí, galera, vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes aqui no lobby, beleza? Como vocês podem ver aí, galera Ela é uma outra skin cartunesca O Fortnite tá colocando bastantes skins cartunesca aí no jogo, né? E eu, sinceramente, gosto muito, né? Dessas skins cartunescas, acho que fica bem da hora É bem da hora que o detalhe na blusa dela, assim, também tem o nome dela Zoe, né? Não é a Zoe, tá, galera? Não é uma... Uma skin recriada da Zoe, tá? Aí, o acessório pras costas dela É, e tem a picareta Bip e Boop Beleza? Bip e Boop Também curti pra caramba E vem o... Envelopamento, beleza, galera? O envelopamento, o nome dele é... Deixa eu ver pra vocês Vou colocar aqui pra mim ver Adesivado, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês Lá na partida, beleza? Então já estamos com ela aqui Galera, na partida Pra vocês verem Fazer uma gameplayzinha curta aqui Só pra gente ter uma noção Como que a skin tá na partida, né? Então vamos lá Vou cair nessa casinha aqui Pegar algumas arminhas E... Tentar tretar com alguém Pra ver o que vai dar Só pra gente ver a movimentação mesmo, né? Como que a skin tá se comportando Como que ela... A movimentação dela E vamos lá Peguei uma A12 aqui Uma AUG Pegar umas munição aqui Pra gente ter um pouco mais de bala Vamos lá Vamos partir pra Minas Matreiras aqui Ô, tô ficando doido, mano Ali é cruzamento cremoso Minas Matreiras, não Deixa um guardinha que tá fazendo voando ali, velho Guardinha doida de Xiga Toma uns tirinhos aqui já Pra você ficar ligeiro Arranca uns 25 segundos da vida dele Pra ele ficar meio ligeiro ali já Vamos lá Olha ali, antes que ele caiu ali Pra gente ter uma arminha Que torninha Uma tarde Só pra ele sentir uma pressão aqui Do Leandrão Tá pensando o que, rapaz? Tá pensando que nós é... Nós não é... Nós não é bom, não? Nós jogamos muito bem Sem construção Nós jogamos de qualquer jeito É de cabeça pra baixo Até se eu plantar uma bananeira aqui Eu jogo bem Até se eu virar tudo aqui De cabeça pra baixo Monitor tudo aqui Eu jogo bem, rapaz Me tirando Vamos armar o material aqui, né? Tô zoando Só amanhã que a construção volta Ah, tem uns corninha aqui me atirando, velho Não quero vocês não Eu quero ir pra cima dos... Dos jogadores Não quero treitar com um botzinho, não A gente vai, tipo, subir no cara Que não tá aqui não O cara desapareceu O cara tomou chat de sumiço E não vou tomar shield não Porque... Não é melhor eu tomar, né? Vai que o cara... Joga muito bem Vai que o cara é um buga da vida Vamos lá Tem uns caras tretando aqui na frente Ah Eu acho que era... Eu acho que esse cara tá na vida, hein? Vamos ver Vamos lá ver como que esse cara... Oxa, não, tô com seu aqui, velho Oxi Ai, meu deus O que o cara fez? O cara tá com o C4? Não entendi nada agora Ah, eu acho que ele tava com o C4, velho Que safado Tchau